Pois é, Vidal Momone vai chegar aí, os Smoking Guns. E a convidada, Tennessee Linford, anunciando Billy Ibarg, os Smoking Guns, os vaqueiros de acho. Direto do Texas para a World Wrestling Federation, para o Super Cat da Rede Manchete. O maior show de luta livre do mundo. E aí o Rip Rodgers, o Kip Donovan. Super Cat da Manchete, a grande jogada. Se você é calvo, careca ou está perdendo os cabelos, já está no Brasil o revolucionário produto americano GH12. Ligue 011-2875000 e aproveite as promoções. É isso aí, meu amigo. Ligue agora mesmo e peça o seu GH12. 011-2875000. Agora o pessoal ali, ó, nem esperou soar o gongo, né? Foi direto pra cima dos dois dos Smoking Guns. Aí, ó. Só que eles cortam bonito. Não demora nada, eles já estão dominando a luta, viu? Aquele é o Bob Léo, viu? Não, não é, não. Ele é muito fraquinho pra ser o Bob Léo, viu? Agora não. Só o cabelo. Aqui com aquele calçomzinho rosa só, aquele, né? Não, não. As aparências enganam ali. Nada disso. Ainda bem. Ainda bem, viu, meu amigo? Já saiu outro Bob Léo lá. Olha, olha, olha. Tem dois Bob Léo aí. Olha só. A aparência só no cabelo aí, viu? Aqui no resto. É o calçomzinho rosa só que nunca, né? Realmente aí, os vaqueiros de aço aí pegaram dois lutadores. Ali o Bart. O Bart é o moreno dos vaqueiros de aço. Esse aí. Olha só. Olha como ele faz em cima do Riggs. Fez o Ted e agora, ó. Lá vai tinta, né? Lá vai tinta. Opa, foi uma mordida na cabeça. É, mas aí não vai falar assim. Eu já tirava doce da boca. Olha que ele bateu ali no meio. Bateu embaixo da linha de cintura. Mas ele é esperto demais, tá ali? O Bingo. Olha como ele passa. E ele faz o atropelamento. O trombala. Mentira os dois. A trombala é no frente. Todos os dois ficam sentindo, hein? E o Bart fica tentando fazer o Ted ali, ó. Mas ele não consegue. Conseguiu, conseguiu. Aí foi lá o Bart, ó. Já foi. Pega o ponto, né, mano? Levou tinta também a dois contra um. Já foi jogado pra lá, pra cá. Olha só. Um se manda a um. Tique torna lá. Fez o Ted. Faz uma limpeza no Riggs. Faz uma limpeza no Riggs. Tá bom. E a câmera... O que é isso? Descoronamento duplo. Foi um golpe duplo. Um aviãozinho duplo. E um gostamento de espinha sem coré-coré. Viu? Muito fraco. Aí a vitória anunciada pela torcedora. Olha lá agora. Dos Spoke Guns. Evento. E aí E aí Obrigado.